Seja o pessoal da TV 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 Nossa senhora Começando mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho O gado tá falando, bom robô Voz de trouxa É o seguinte, eu não tô entendendo o que tá falando Mas eu sei que vai acontecer Deixa o like primeiro aí, tem como deixar no início do vídeo Deixa o like aí Deixa o like aí, pô, vai quebrar seu dedo Não, na moral Ajuda pra caralho, só deixa o like É o seguinte, eles vão ter que marchar Eles vão marchar Vai sair pela ponte de ferro Vai passar provavelmente por aqui Vai passar pela rua Da fazenda Vai passar no centro Vai voltar e vai voltar pela praia correndo Cantando Cantando Essa eu quero ver Porque eu não vou ficar correndo não Cadê do carro Pra cara do caralho Fazer um exame aí, pra ver se tem búlcera Olha o ursin O ursin tá com aquele ursin dele ainda Tem uma barret aqui pendurada Essa barret aqui é tipo amostrada, tá ligado? Amostra grátis Vamos ver, vamos ver Já posicionei os carros, ó Deixei dois carros atrás Deixei dois carros ali na frente Pô, gente Excelente instrução, viu? Excelente Ele sabe tudo aí, viu? Tudo, sabe, sabe Estrução merda do caralho, major só ficou lendo, pô Major trouxa do caralho E cadê o major? Vou cobrar, vou cobrar, mano Cadê o major agora? E aí? Três perguntinhas a base O que é QR, senhores? É bom, senhor Olha lá, vou meter o louco aqui, vai dar ruim pra mim É SV, senhores Desculpa, senhor Nem sei o que... O major tá de férias? O major ele tem o privilégio da Silva Que ele trabalha um dia e folga três Hum, então vou querer virar major, hein Nossa Positivo Isso vai virar pro computar mim, velho Isso vai dar merda Ah Esse gado comendo hambúrguer, velho Caralho Tem que virar tamba isso aqui, é moral, velho Gado comendo hambúrguer, velho Olha o tamanho dessa parte, velho Grupamento, atenção Grupamento, sentido Boa, 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 boa Ensinou, ensinou a ordem unida armada pra eles, senhor Não foi eu não, senhor Mas foi ensinado A armada Foi ensinado Mas eles não tinham medo Isso, isso Então foi ensinado Desculpa Grupamento, descansando Grupamento, sentido Nossa, amanhã eles entendem, viu Amanhã eles entendem, viu Que aconteceu, não Esse aqui é o quê? Um carregador novo? Do hambúrguer? Ah, zero, zero, desistiu? Nunca mais vai retornar a barra, senhores Fugiu Certo? Alguma dúvida, senhores? Eu tinha dado dois minutos Eu ia falar doze minutos pra ele Doze minutos Quem foi o guerreiro que falou algumas horas aí comigo Quem foi o guerreiro Quem foi o guerreiro? Bom, o guerreiro aceitou o girassol Bom Não estou entendendo nem nada, velho Que esses bichos estão falando O zero zero de ontem Desistiu Vai ficar até amanhã Meu Deus do céu, velho Tá ruim aqui, guys Esse cara não apresenta Vai ficar parado aí, estádio Então, vamos dar prosseguimento, tá, capitão? Xerife, fizeram meio apresentando agrupamento Bate continência, bate continência, vai, vai, vai Desgraça Ele vai bater continência com Capitão não tem Legal não, hein Brasil Porra, vou ter que ir correndo Pensar de desgrama, velho Ô, raiva, mano Esse porcaria Esse tenente do desgrama, velho General voltou pra me correr, velho Meu Deus do céu, mano Correr até a cidade com esses trouxas, velho Dá raiva disso Pega a cita de mesa E por que que essa sargento vai, vai de carro? Olha o caralho que vai de carro Ô, mano Eu não achei nada Fazendo o que aí dentro, sargento? Eu vou, vou com a unidade médica, o... Subtêntico Entendi, entendi Não vai correndo, não, né? Caso eu não caia Eu, eu compreço depois Vai no ar condicionado aí, né? Negativo Entendi, entendi 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 Não vai não, caceta que não vai Mas esse carro aí, quem vai utilizar? Eu não sei Eu não sei Falou que era eu e você na corridinha até lá Ah, então vai ser nós dois Bom É, passeiga bater lá Tu pode tirar esse carro daqui, né? Ah, então eu vou tirar aquele de frente Ué Que pariu Fica correndo com essas mulas Vai pra casa do carai, velho Dois Um Já Desculpa Meu Deus do céu Não para não, bisonho Para não, para não Vambora Meu Deus, lá na vela tem que arrumar isso aí Não tô ouvindo vocês falar, hein? Eu Você Seu Eu aconselho Não tô escutando ele não, senhor 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 É lógico, comer a hora pra andar, bisonho Paradinho Paradinho Você que tá parando, bisonho Vai logo Pô Pô, cara Eu não vou matar esses bichos, velho Não tem como, né? Vamos ter que realizar lá na frente da cancela Positivo Positivo Não tem como não, velho É muito bisonho esses bichos aqui, cara Nossa, eu não tô entendendo a porra nenhuma aqui, gás Na moral, velho Eu... Eu vou logo dando uns cortezinhos Que eu não vou ficar nesse trajeto em fogo, né, velho E eu não vou repetir nada, tio Você acha que eu vou ficar repetindo alguma coisa? Só que daqui a pouco é minha vez lá na frente cantar, velho Mas quando for minha vez lá na frente cantar eu volto com vocês, mano É muito bisonho isso aqui, velho Surge o chamado do FBQT Não tô ouvindo sua voz, não Vai mais rápido lá pra frente, vai Atende, gente Caralho, não tô ouvindo, tá ligado? Vai tá maneiro ali, ó Tá ficando mais organizado aqui na rua, se liga, ó Agora o Oliveira tá lá atrás, eu tô aqui na frente, ó Eu vou ter que puxar a música, tá ligado? Vai ficar legal no vídeo, só não dá não, velho Vou puxar aí Patrulha Patrulha Caralho, tem um cara do iFood lá, ó Passou do nada, velho Tô aqui esperando, tá ligado? Tô ver se vai vir alguém aqui, mano Se vir alguém aqui já era, tá ligado? Ficou maneiro aí, ó Aí tá cantando aquela da... Puxa nada com as guerrinhas Esquerda 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 Esquerda, direita Esquerda, direita Quando eu morrer quero de falo e de bereta Quando eu morrer quero de falo e de bereta Chegar no inferno e dar um tiro no capeta Chegar no inferno e dar um tiro no capeta E o capeta vai gritar desesperado E o capeta vai gritar desesperado Meu Deus do céu, tirar daqui esse soldado Meu Deus do céu, tirar daqui esse soldado Quando eu morrer quero meu último desejo Quando eu morrer quero meu último desejo Ser enterrado numa pista de rastejo Ser enterrado numa pista de rastejo E o couveiro tem que ser um bom guerreiro? E o couveiro tem que ser um bom guerreiro? Abri a minha cova com granadas e mordeiros Abri a minha cova com granadas e mordeiros E a menina que por mim não choraria E a menina que por mim não choraria Asobi a vacanção da infantaria Asobi a vacanção da infantaria Infantaria Brasil Infantaria Brasil Esquerda 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 e direita Esquerda e direita Esquerda e direita Quem és tu? Quem és tu? Que desce do choque Que desce do choque Cacaramahagria doce na mão Cacaramahagria doce na mão P.E. Altaz P.E. Altaz Que não sente dor Que não sente dor Guerreiro, polícia, que toca o derro Guerreiro, polícia, que toca o derro Esquerda 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 e direita Esquerda e direita Eu sono Chegamos já na praça, tem muito tempo Esquerda Avança Vejo Curiosa Vai sumir as coisa aqui É normal É muita gente Cheg de curiosa Continua Continua Puxa, guerreiros Aqui, eu já não estou ouvindo Já Acabaram os caras Na mão do céu Olha o outro de capacete Deixa não, deixa não, fecha Do lado da montanha Da montanha, dá pra ouvir seu coração Para de pensar O quebrado Esquerda 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 É muita gente E a praça é o local que fica mais gente Então demora carregar as texturas Mas não dá, não tem o que fazer não Vai, senhores, formação, senhores, formação, vai Na minha frente aqui, na minha frente Na minha frente aqui, ó De lá pra cá, de lá pra cá, vai, de lá pra cá Vai, 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 vai Alf bravo, vai Pode, guerreiro, tem permissão Informação, vai Alf, segue o padrão Alf bravo, Alf bravo, vai Rápido, rápido, rápido Todo mundo já sai a posição, vai Padrão, gente Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sim, senhor Meu Deus, a imprensa A imprensa chegou pra fazer imagens Pegar o sangue aqui Meu Deus do céu, esse bicho bizonho, velho O príncipe, o cara tá até de coletezinho Olha lá, tá de coletezinho Pegou o microfone Vai entrevistar? O que que é isso? Pode dar Eu não dou entrevista, não Eu vou dar entrevista pra palhaço, cara Eles só falam com o senhor se eles quiserem, viu Eu não posso obrigar, não Exatamente E comigo não vai falar, não Eu falo É que se eu falar, eu vou falar merda, tá ligado? Depois eu vou tomar, né Opa, vocês podem dar uma palhaço bem aqui? Sérgio, deixa a viatura aí, Sérgio Pode ir pro lado da Silva Vai lá, Cato Vai lá Deixa aqui, senhor Olha aí, filho Bloquearam, bloquearam a entrada Bloquearam Muito prazer aqui, nós somos da... Da entrevista aqui, da voz do povo, né Eu gostaria de saber aí como anda a preparação aí Já sabemos que o nosso país está em guerra aí Com o Paraguai A gente gostaria de saber aí como que anda essa preparação A gente tá percebendo aí nas ruas a euforia O pessoal preocupado O pessoal que depende também da renda aí, dos trabalhos Tanto no Paraguai, quanto no Brasil E vendo essas disputas aí de terras Toda essa guerra aí Como que anda a preparação de vocês aí Pra esse grande mate Bom, então Estamos com os recrutas aí Já estamos alguns dias Fazendo treinamento árduo com ele Duro Todos estão sendo bem treinados aí Pô, mas esse câmera aqui não filma nada? Bem caminhados aí pra essa guerra, certo? O câmera ali tá filmando, pô E quero dizer que o brasileiro não se preocupe Vamos estar aí pra proteger todos eles Do que depender da gente, do exército brasileiro A gente vai ser vitorioso dessa E sem nenhum tipo de dano A população brasileira Só tem um bizonho nessa desgrama Vai sair sim Então o povo brasileiro Ele pode sim Ficar despreocupado O povo brasileiro pode ficar despreocupado De que o nosso patrimônio aqui Não, não A gente não será zelado Disse aqui, cara Lesado, desculpa Lesado Isso, lesado Sim, senhor O povo brasileiro pode ficar despreocupado Porque cada um que tá ali ó Esse monte de bicho trouxa me sonha aqui Duro treinamento, certo? Eu acho que vai dar merda pra caralho E estão todos preparados aí Pra manter cada pai de família Cada criança Cada idoso aí Não, eu vou apanhar depois, tá ligado? Tranquila Sem ter nenhum tipo de dano Aí é osso, né? O povo brasileiro Vocês podem ficar preparados Tranquilizados Que aqui ó Já foi passado Qual o seu nome? Seu capitão Oliveira Quer falar com o subtenente ali? Sim, senhor Uma entrevista, senhor Entrevista aqui Tem que falar a verdade? Pode falar a verdade Ah, sim Pode perguntar Opa, seu subtenente Já foi perguntado ali pro outro rapaz É Em relação a preparação de vocês aí Sim Como que tá essa preparação? Você está confiante aí na equipe montada Pra defender o nosso Brasil? Sim, sim Essa aqui é Foi um dos melhores selecionados do Brasil aí Nós estamos há quase duas semanas em preparação Todos já foram exigidos o máximo deles aí Tinham 40, 40, 50 Uns foram ficando pra trás E agora Estamos com um pelotão Aproximadamente 27 pessoas ali Então todos estão bem preparados Vai ter mais alistamento Nosso objetivo é chegar a 450 Então vai ter bastante ainda Poxa Poxa Todos preparados Devem aí Já estão todos preparados É O que o povo brasileiro pode esperar aí nas ruas, né? Porque há um período atrás É Pode esperar muita porrada que vocês vão tomar O exército brasileiro na rua E o pessoal Até o povo brasileiro sofreu com isso Entendi Hoje a gente vai ver um comportamento diferente do exército? Como que funciona isso? Não, não O exército Eles foram treinados Estão instruídos aí Pode ficar tranquilo aí O povo brasileiro Mas Se tiver alguma bestada aí no meio Sim Se precisar dar uns cacete É Normal, né? É só tratar o exército normalmente Será tratado normalmente também Tá Tá Muito obrigado aí pelas suas palavras, tá? É É o PodCast? Não, o Podcast não é não A gente já está encerrado, tá? Mas ele não está nem filmando? Claro que está aí, ó Está filmando o pé dele, ó lá? Que pé, o que é, rapaz? O pé dele filmando ali? Ô, 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 ô Ô, 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 ô Nico, fala pra ele que você está gravando, Nico Eu estou gravando aqui, pô Entendi, entendi Muito obrigado aí Disponha aí da A voz do povo, tá? Muito obrigado Eu que agradeço, senhores Eu que agradeço você aí Vem pra cá, cara Pronto aí, Kikikamei Puta que pariu, cara da merda Se quiser fazer eu filmar, tirar foto, é agora, hein É, aproveita, filho Aproveita aí Olha o cara da imprensa aí, ó Pra tirar as fotos, não sei o que ele tá fazendo, tá ligado? Mas ele tá filmando no chão, mano Tá metendo ao louco esse trouxa Brasil, senhores Brasil 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 Pô, docio, rapaz, o centro da cidade aqui é muito limitado Grupamento, atenção Grupamento, a imprensa quer bradar o Brasil com os senhores, certo? Os senhores acompanhem Sim, senhor Vai Brasil Brasil Isso é, rapaz, vamos pôr, mas vale, vai mesmo Valeu Trouxa, velho Entende-se, o centro de São Paulo tá correria, né, cara Ah, tá, eu tô vendo que tem um trabalhinho aí agora, hein VTR passando com o Giroflex aqui, vagabundo correndo de moto Vamos ver se amanhã, a partir de amanhã, provavelmente, né É, acho que é pra continuar Ok, vamos ver se vai continuar isso daí Muito obrigado, muito obrigado Em uma semana ele dá um bom jeitinho aí em São Paulo Sim Eu pedi, peguei a documentação dos dois E eles terão que encaminhar a filmagem pra mim antes Pra ter uma aprovação do EB Sim Certo? Sim, senhor Excelente Guerreiro, pode embarcar todos aí Vamos retornar pra base Senhores Vamos retornar pra base Todos entrando aí atrás dos caminhões Vamos, vamos, vamos Sim, senhor Arma na mão Atrás, arma na mão Atrás, vai Pobé vai pros outros caminhões Sobe, sobe Arrego, guerreiro Deixa eu subir primeiro aqui, tá Já subiu? Sobe aí, vai, vai Fica aí até Vai, 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 vai Sobe, 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 sobe Vambora, vambora E subi na ciclton Nem sabia que você que era ciclton Ciclton, ciclton Caralho, porra É um caminhão, porra Tá metendo louco de ciclton Vambora, voltar pra base agora Eu acho que agora eles vão Vão fazer alguma coisa E já era, tá ligado? A partir de amanhã A partir de amanhã Pra poder patrulhar, tá ligado? E aí eu vou ver com Com esse trouxa aí Que eu acho que eu vou ter que dar Algum curso, mano Tá ligado, véi? E eu não quero pegar marinha não Marinha é muito chato Com todo respeito aí Mas eu não sei não, véi Se ele botar um submarino na minha mão Aí ele fica animado Aí eu fico animado, tá ligado? Eu vou, estudo sobre o submarino Essas pôr aí, tio Aí eu boto os caras dentro, mano Mas Fora isso Bota o fuzil pra cantar papum Bota o fuzil pra cantar papum Volta pra cantar papum Aê Bota pra cantar papum Troquei meu Playstation por um fuzil Troquei meu Playstation por um fuzil A minha Coca-Cola é água quente do cantil A minha Coca-Cola é água quente do cantil Bota o fuzil pra cantar papum Bota o fuzil pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Vai, 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 vai Puxa outra Puxa Fazer vocês correndo até lá, hein Ropei Rá Ropei Rá 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 Soube o som forte do meu sertão Soube o som forte do meu sertão Surgiu um combatente com um fuzil na mão Surgiu um combatente com um fuzil na mão Guerreiro de caixinha é combatente preparado É isso Vai, vai, vai Vai lá, vamos lá, vamos lá Brasil Vai, vai, bisonho Desce daí, ô pitbull Vou pegar ele, vou pegar ele Como é que eu subo ali e vou pegar ele? Calma, vou pegar ele Estourou, hein Aqui não dá pra subir, vou pegar ele ali, vai Ele tem sorte, tem sorte Aí, ó Vai, bisonho, vai, 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 vai Tem coisa, sargento, que não tem explicação Essa é uma delas Levanta, bisonho, vai ficar tremendo o resto da vida Nossa, isso aí, bisonho demais Pô, aí vai ficar tremendo pra sempre, vai Levanta Bisolo vai ficar tremendo E é o dia especial de hoje, senhores Todos me ouviram, senhores? Sim, senhor Comando, bota o negócio lá ou não? Vejo uma caixinha de som ali ou não? Guerreiros Bom, senhores, preparados? Sim, senhor Um Nossa Você acha que eu vou cantar, né? Eu acho que eu vou cantar, hein, filho Deixa a música aqui Para, para tudo Para tudo Não tô entendendo é porra nenhuma, velho Para, para tudo Tá uma desgraça isso aqui Dá até vergonha a gente ficar Prestar aqui na bandeira E cantar isso aqui, gente Senhores O ritmo é um pouco mais rápido E tentem todos seguir o ritmo Façam que nem o general falou Não tá no ritmo Para Ouve Quem tá no ritmo E continua, senhores Nós somos a pátria Tia e soldados Os caras parecem que estão na marcha lenta, mano Não dá pra cantar, não, velho Oh, Deus Meu Deus Meu Deus, cara Não dá, não dá, velho Meu Deus Vou cortar isso Vou cortar isso Isso tá muito feio Ó, o cara tá atropelando a música ali já, velho Porência patronada For um dia entrajada Lutaremos sem terror Parece aquela A banda do Chaves, cara Meu Deus, velho Meu Deus Meu Deus do céu, velho Chaves Que rica Cantando Não dá pra cantar isso Nem eu tô conseguindo Porência patronada For um dia entrajada Meu parede sem terror Sabeu Ah, não, velho Dá pra cantar Tá parecendo a banda do Chaves Quando acabou, volta Porência patronada Porência patronada For um dia O dia O dia Não dá, guerreiro Monstro Vai formar, não Vai não Não vai dar, não Isso aqui é sem condição Olha aqui o guerreiro O guerreiro Torou na canção do exército Ô, capitão Tira de forma aqui, guerreiro Tira de forma Diz que eu estresse, guerreiro Ô, demônio Desgraça Tira, tira Tira daqui Deixa no sol quente aí Deixa no sol quente Eu não chutei Eu sei, né, guerreiro Você viu seus colegas do lado E não fez nada Você viu todo mundo Guardando armamento E sempre fez nada Aí apanhou E ficou por aí Entra em formação, vai Fala que não para ainda Vamos dar-lhe uma porrada Não, ele quer mentir ainda É melhor falar Eu tava torando, capitão Eu tava torando, general Se justificando Sem condição Sem desculpas O EB, viu Acho que tem lá já, não? Pronto? Então, tem Mas eu tô na dúvida Tá lá, não tá? Tá lá, soldado Polícia do exército, não tá? Tá, tá, tá Intercluído do exército lá Positivo Então é isso, guerreiro Vai Levar eles lá? Vamos dar essa ordem aí É, eles voltam aqui Tá aí no nacional brasileiro Tem que cantar Ah, sim Eles vão lá Prontinho Chega a instrução do subtenente, guerreiro Senhores Sim, senhor Sim, senhor Vamos retornar o alojamento E vamos botar o falamento Soldado, senhores Tão entendido? Sim, senhor Vai, 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 vai Vai, corre General Posso, posso falar Não tá gostando não Sobisonho Você quer tomar Aqui um agora já? Não Não, não Eles vão ter que voltar ainda Pra cantar o hino nacional Caralho, velho Completo perante a bandeira Não iremos colocar o instrumental, certo? Vibração no hino nacional Não tem nem condição, hein, guerreiros Sim, senhor Sim, senhor Brasil Tá bom, guerreiros No tempo 3 Quando eu falar 3 Já pode iniciar a canção, certo? Hino nacional brasileiro Ouvir a doa e breanda Mas espacidade Que o povo herói do bravo Rumpo em frente Brasil Brasil Boa Bando de bizonho do carai, velho É B ao meu comando É B, descansão Quero ouvir com o brado Estourando garganta Brado Fora de fome Brasil Excelente, guerreiros Bom, bom Guerreiros Recomendações Os senhores não estão autorizados a patrulhar Certo? Sim, senhor Não estão autorizados a patrulhar sozinhos Os senhores têm permissão de entrar na reserva de armamento Pegar a Embel, a Glock Treinar no stand Assim que for necessário Se os senhores quiserem treinar com as munições Que não são letais Lá No centro de treinamento Mediante ordem de algum superior, certo? Sim, senhor Tem mais algum guerreiro que tem barba Ou algum cabelo fora do padrão? Tá, só o guerreiro aqui Tem um pônei Vamos ver um corte aqui na volta Bom, como é que vocês estão vendo aí É a imagem da nossa base aqui E eu tive a instrução É, a instrução não, né? Eu tive um planejamento pra defender a base aqui nossa Como ainda vocês não estão podendo sair da base Eu fiz um esquema aqui Pra poder também até treinar vocês Pra poder quando sair pra rua Tá mais tranquilo, mais treinado Mais sincronizado Eu vou explicar cada letra dessa Vou explicar também essas setas Essas ruas, tudo aí que eu acabei fazendo Vou começar com a letra A Vocês conseguem ver aqui, ó A A partir de hoje, entrada A Compreenderam? Por quê? Chega alguém Ah, chegou, chegou gente Mas ninguém fala qual o nome fixo, entendeu? Então a partir de hoje, entrada A Todo mundo entendeu? Sim, senhor Sim, senhor E aqui embaixo, vocês podem ver Aqui é a entrada B, ó Entrada B Então entrada A e entrada B Já tá tudo certinho Essa imagem vai estar ali depois pra vocês também Então entrada A e entrada B T Torre de rádio Aqui vai ficar posicionado Uma ou duas pessoas Vai depender do dia aí Se todo mundo tiver Dá pra posicionar duas pessoas Porque aqui é um bom local Aqui tem uma visão clara, ó De quem pode Quem vem do Paraguai, ó Tá vendo que tá uma rodovia aqui, ó Então tem uma visão clara Muito ampla Dá até pra ver quase lá na curva Lá Então vai ficar duas pessoas Depois também Quando a gente sair daqui Eu vou levar vocês em cada posição Pra falar como que vocês vão ter que ficar Então aqui vai ficar duas pessoas Depois eu mostro vocês como que vocês vão ficar lá R Redonda Aqui embaixo, ó Aqui embaixo é importante Porque também tem a saída, ó Pra continuação da rodovia Daqui de cima Você consegue ver tudo também Tanto quem tá indo Tanto quem tá voltando também do Paraguai Então essa posição também é muito importante Aqui, ó L Essa posição Porque eu botei L L é lago, ó É cinto lago Essa posição aqui Tem uma visão muito clara do lago Então se enxergar inimigo pelo lago Esse pessoal que vai ficar aqui protegendo Vai ter uma visão clara É muito tranquilo isso aqui É... Vigia Posição V Vigia Aqui tem uma torrezinha aqui, ó Vai ficar duas pessoas também nessa posição Duas ou uma Dá pra ver dependendo do dia Vai ficar olhando aqui pra essa área aqui, ó Área de montanha Aqui vai estar posicionado o pessoal na entrada Também, né Da A Então aqui, ó Não tem muita visão depois, ó Então tem que ter uma pessoa aqui na posição de vigia E logo depois tem o redondo 2 Que eu botei o nome de R2 Aqui também tem um local pra você poder subir Vai ficar uma ou duas pessoas Por quê? Porque aqui tem uma estradinha, tá vendo, ó Então a pessoa pode chegar por aqui também Então aqui é uma posição estratégica importante Pra poder ter uma visão ampla Dessa parte aqui também, ó Então pode ver aqui, ó Que aqui consegue ver essa parte Aqui consegue ver aqui Aqui fica a entrada Aqui, ó O R consegue ver amplamente aqui também O R também, ó Posição R também T E aqui as duas entradas Depois eu vou explicar novamente Em terra pra vocês as posições Essas setas Pra que servem essas setas? É muito importante Eu vou... Eu vou designar dois xerifes Porque se deixar na mão de vocês Vai atrapalhar muito Então tem que ter alguém responsável Isso aqui A cada tempo determinado, sei lá Hoje é a cada 10 minutos Amanhã é a cada 15 Não vamos deixar o horário fixo Senão o inimigo descobre, né E acaba sabendo a rotação Como vocês podem ver É rotação de tropa A cada 10 a 15 minutos Definido Vai descer o pessoal Que tá na torre Vai vir pra parte aqui, ó A parte da entrada A E aqui vai continuar O da entrada A Vai vir pra cá O daqui Vem pra cá Seguindo a seta Entendeu? Ó O R2 Vem pra B Vem pra entrada B O da B Vem pro L Do L Vem pro R E aqui vai rotacionando Entendeu? Senhores, entenderam? Sim, senhor Eu sei que tá um pouco Muitas informações Mas depois vocês vão pegar isso aqui É só olhar a imagem Não tem erro Como eu falei Vai definindo o dia Igual hoje Hoje vai ser a cada 10 minutos Pra vocês pegarem um jeito Então Vamos supor Equipe Alpha Vai começar primeiro Tomando conta Da terra Parte da terra Seria a parte da terra Vai ficar Sem veículo Vai ficar só tomando conta Vai ficar posicionado Nessas posições Que eu falei Entrada Nessas posições E aí Vai começar agora A outra equipe Qual vai ser a outra equipe? De patrulha A equipe de patrulha Na Com os veículos As VTR Essa primeira parte aqui Vocês estão vendo Toda vermelha aqui em volta Toda vermelha em volta Eu defini pelo menos Duas VTR Duas VTR No intervalo de 30 segundos 25 a 30 segundos Saiu aqui Você está vendo Que tem duas setinhas aqui Um pauzinho azul aqui E outra aqui Vocês estão vendo? Todo mundo está vendo Isso aqui? Azul aqui E também tem um aqui Objetivo Começar a patrulha Ao mesmo tempo Entendeu? Tipo assim Começou a patrulha Essa viatura Vai fazer essa rota aqui Enquanto essa Começa por aqui Então sempre Não vai ter aquele intervalo Do meliante Entrar aqui Entendeu? Se você ficar só uma viatura Vai demorar muito Até dar essa volta toda Então com duas Já dá uma adiantada Então ó P1 Observa aqui ó Velocidade máxima 40 É muito importante Por que que é 40? Porque senão vai sair aqui Um aqui normal Vamos botar aqui Tá 40 Mas aqui o apressado Tá 60 70 Quando chegar Umas duas voltas Vai tá um atrás do outro Então não vai quebrar Toda a estratégia Não tem como É sempre ter essa distância Aqui ó De um para o outro Para não ter perigo De um entrar E Vai ser muito difícil De alguém entrar Porque tem que entrar Por aqui ó Nunca pode ficar vazio Entrada A Nem entrada B Tá Vocês entenderam aqui né Alguém Alguém tem alguma dúvida Dessa aqui? Não senhor Posição inicial da VTR Como eu expliquei né Tem uma aqui Tem uma aqui E tem duas aqui ó Que eu vou explicar agora Vocês estão vendo Que tem um Um tracejado Meio com azul claro Aqui eu defini Duas VTR E aqui também Eu tava pensando aqui Pode ser duas Ou pode ser quatro Eu vou querer quatro VTR Duas nessa rota Ó Vocês vão ver que tem uma rota diferente ó Essa rota aqui E também tem uma rota aqui ó Vai ter duas Duas em cada rota Com intervalo de 30 segundos Conta até 30 Provavelmente ele vai tá por aqui Mais ou menos Aí você A outra VTR também vai sair depois E vai continuando Vai rodar A cada 10 minutos Não só esse pessoal aqui Vai trocar De posição Como também As VTR também vai trocar A cada 10 minutos Vai trocar Quem tá nessa Tracejada azul mais clara Aqui Vai pro outro lado E o do outro lado Vem pra cá Porque senão Vai ficar só no mesmo tracejado Vai ficar ali Rodeando Vai Vocês vão ficar cansados É sempre Bom mudando E lógico que durante aí Quando vocês estiverem patrulhando Nós vamos tentar fazer alguns testes Com vocês Entenderam? Sim senhor Alguma dúvida? Pode perguntar Não senhor Não senhor Ninguém tem dúvida? Nenhuma? Nenhuma? Nada? Nada? Não não senhor É o momento não senhor Só em função das VTRs do lado de fora Elas vão girar Não tem nenhuma VTR do lado de fora Essa linha vermelha aqui ó É aquele vãozinho que tem Entendeu? Tem tipo uma valinha nos cantos Sim sei Mas elas vão na divisão das setas Ou contra as setas? Não não Vem começa daqui ó Começa aqui Como tá aqui ó Seta azul E seta azul Essa vai começar pra cá E essa vai começar pra cá Entendeu? Esses aqui vai ser sentido anti-horário Vou do pauzinho azul aqui E esses aqui vai ser sentido horário ó Os que tem a seta Esses aqui que tem a seta ó É sempre indo pra lá Entendeu? Sempre indo pra lá A seta já tá indicando Você sempre vem pra cá Só a VTR que é o contrário Essa aí da linha VTR Vermelha Mais alguma dúvida? Não senhor Não tem não senhor Todo mundo viu? Tudo tranquilo? Sim senhor Eu vou deixar essa imagem Pra todo mundo poder Eu tô com uma dúvida senhor Pode falar Pode falar Aquela linha azul lá Vai ficar São duas linhas azuis Certo? Sim Essas aqui você tá falando? É ali do meio Isso São duas Ah tá As duas aqui Clara Isso Eu vou explicar agora Eu vou explicar agora Calma aí ó Tá vendo aqui ó Que tem aqui uma listrinha azul também? Essas duas? Sim senhor Tá chegando Tá Como é que vai começar? Essa primeira de cima O trajeto Você pode tanto Começar de trás pra frente De frente pra trás Não importa O trajeto é sempre o mesmo Tá vendo ó Você sempre vai passar pelo mesmo local Você pode tanto ir pra lá Ou tanto voltando O problema é que as duas viaturas Tem que ir no mesmo sentido Senão vocês vão se bater né Ou depois também A gente pode fazer um teste Acho que dá pra fazer o sentido Um horário Outro anti-horário Acho que dá pra fazer isso também Mas eu acho que não é necessidade Sim senhor Tem pra entender certinho? Eu sei que é muita informação Mas na hora ali Eu vou ajudando Entendeu? Ô senhor Só uma pergunta Pra falar Pra falar É Essa Quem tá na linha vermelha aí Sim Vai tá rodando sentido Anti-horário Certo? Isso Subindo Subindo aqui Isso Vai tá anti-horário Aí no caso Quando chegar no final da rota Vai voltar no sentido horário Ou fica todo Não aqui ó Vai fazer isso aqui ó Você vai vir aqui Vai subindo Vai continuar subindo Aqui eu cortei Porque vocês vão ter que atravessar Vai continuar subindo Vai vir pra cá Vai descer Vai vir aqui Vai chegar no final E vai voltar de novo Entendeu? Ah por isso a importância De as duas Manterem a mesma velocidade Exatamente E é a distância Porque senão Vamos supor Você tá bem aqui Mais ou menos Aqui nessa seta vermelha Aí o cara tá sentando um pé Você é a 40 E ele é Sei lá A 100 A 80 Vai chegar numa volta 2 Que vai estar os dois No mesmo lugar Não tem como Aí vai ficar esse espaço Todo aqui Sem Sem ninguém Patrulhando Eu já vou deixar bem claro Aqui Tem lugar que é alto Não vai com tanta Rapidez Subir a escada Descer a escada Que vocês vão Cair lá de cima E já era Então vai devagar Não tem pressa nenhuma Você veio O que? Ali está Desce do veículo Desce Vai Desce 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 Mão na cabeça Mão na cabeça Calma Vai pra trás do veículo Fica de coça Fica de coça Quero outro guerreiro Você tá sozinho? Deixa o guerreiro ir sozinho Oi? Você tava aí sozinho? Tava Eu tava procurando Tinha ninguém lá na portaria Lá pra me informar Entendi Mas aí o normal É entrar direto Desculpa Eu vinha avançando Procurando alguém Pra me informar Então é assim que você faz Se vai procurar alguém Ela não tá Vão invadindo Pra ver se a gente acha A pessoa É assim que se faz Abre o carro Abre o carro aí Ô sargento Já chama A polícia militar Alguma coisa aí No carro dele? Eu tô retirando Daí do equipe Pra chamar Alguém já foi na entrada A B? Filho de costa Traz o veículo dele Esse aí Puta que pariu Sempre tem um palhaço Pra Guys Eu tive que dar muito corte Ali Naquela instrução Ali Porque é algo Eu queria fazer Dentro da imagem Aqui dentro Entendeu? Entendi Já tá em PTI Já PTR Sim É Faz o seguinte Fica Deixa ali Para ali Estacionamento Tem permissão Pra pegar uma viatura Perigosa em cada B? Calma aí Calma aí Já vai fazer isso Já Tá já Tô pensando no seu carro Você nota a gente armazes A pessoa no seu carro Vai lá perto do seu carro Lá lá Você tem que pensar também Tá surdo Bora Bora Faz algum soldado Tu vem comigo aqui Com o Jeep Vamos passar lá na Vem Calma aí Só vou entregar esse palhaço Aqui pra polícia Pra poder continuar o RP Com os caras Já encaminha tudo É o que? É que eu leve o veículo Também ali pra entrada Você invadiu rapaz É a polícia Já leva ele E o veículo Fui lá Na portaria lá Fiquei buzinando lá Fiquei buzinando lá Na frente lá Não encontrei ninguém Fiquei avançando Aí eu topei Isso Avançando É recomendado Não tem não Tem não Tem não Tem não Tem não Tem não Não sei nem como é que você tem o sócio Tá vivo ainda Tá mais calmo hoje Aí eu não encontrei ninguém Aí eu topei ali Não encontrei ninguém Mas isso não é permissão pra invadir não É assim sim Ele só tá dando uma olhada Ele achou que aqui era um parque Coitado Checa rapidamente aí Volta ali Só pode ser Ó chegou Traz ali Vem Vem Vai ter outro carro pra você Traz 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 esse carro dele Polícia leva A gente tá aqui Se apresentando Brincadeira É brasileira Brasileira Aquele ali é o veículo dele Eles vão explicar o senhor No meio do caminho Deixar com o senhor Eles aí Tá bom Retornar Retornar Todo mundo lá Na torre Pegou a viatura de comandos O que pegou a viatura de comandos Sai de forma Guerreiro O jeep seu Não 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 jeep A viatura da comandos Ali ó A única viatura da comandos Que tá fora do Não 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 É aquela aqui É essa aqui ó Quem pegou essa daqui ó Botou ela aqui ó Essa daqui ó Essa A da direita foi a minha senhor Essa daqui? Essa? A da direita senhor Essa daqui Essa daqui Estacionada diferente Quem foi? Senhor Essa dali Foi eu que chancionei ali Sendo que foi Eu pedi permissão Sim 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 Só tá pegando pra você sair de forma Vai Qual que é Seu QRA guerreiro Vem cá guerreiro Qual que é o seu QRA Vem conversar comigo aqui guerreiro Souza Tá bom Souza Vai lá do lado da viatura E paga 10 guerreiro Vai Tem que pagar 10 Tá ligado? Tá todo Ah tá Os outros dois foram lá Bom Fala guerreiro O mesmo pegou a viatura E eu acompanhei Até a base Até a entrada B Então Tendo que pagar junto com o mesmo Oi Deus do céu Foi quantos dias guerreiro? Foi quantos dias? Quantos dias que esse treinado Foi uma semana hein? Nossa Até hoje não aprendeu Tanto que eu odeio oferecido O guerreiro A vontade que eu tô De acertar a sua cara Então vamos deixar isso pra lá Guerreiro O que o senhor acha? Sim senhor Já até esqueci do que eu falei Então beleza guerreiro É isso Tá com alguém aí ou sargento? Vamos teste Só o primeiro teste já hein Vamos ver Negativo 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 Todos morreram Monstros Monstros Vocês esqueceram né Os bisones Sabe o que aconteceu né guerreiro? Sim senhor Arrego É por isso que a gente Gasta horas treinando os senhores Vai Embarca com o fuzil Vai guerreiro Embarca com o fuzil na mão Só isso Bom O básico já é raro Dazil Já tá enrolado hoje Negativo subtenente Meu Deus do céu Vai vai Entra nas VTR aí Vamos verificar logo o local Vambora Vambora Vai Lembra do limite hein Velocidade hein Parar aqui no Entradar? Não não Pode ir Não pode ir Ah todo mundo já sabe Sim senhor Vamos pro primeiro ponto hein Vigia Deixa eu mostrar pra eles aqui Qual a posição que eu quero que eles fiquem Entendeu? Que é aqui Eles tem que ficar posicionados certinho Entendeu? Bom senhores aqui Só preciso só de uma pessoa aqui nesse ponto Nesse ponto aqui Só ficar nesse ponto aqui ó Eu vou aí guerreiro Deixa eu ir Ah é só um aqui mesmo senhor Porque aqui É porque tem pouca gente Eu vou deixar duas pessoas nos pontos Mais Um pouco mais difícil De ficar só uma pessoa olhando Compreendo Mas é um guerreiro sozinho Você sabe que É então Mas é porque não tem como fazer É Tem muito ponto E tem pouca gente aí Então tá bom guerreiro Todo mundo tá conseguindo ver? Sim senhor Eu tô com dificuldade senhor Onde o senhor tá? Tô aqui ó Primeiro carro aqui na frente da Da guarida Tá com dificuldade o que ô? Tô com dificuldade de ouvir senhor Mas eu tô falando no rádio? Ele tá falando no rádio guerreiro Sim mas tá muito difícil de entender Ai eu não sei o que eu posso fazer pra você não Mas olha só senhores O vigia vai ficar olhando aqui A parte da montanha Como eu falei lá no Lá dentro da instrução lá pros senhores Essa montanha na frente dos senhores Deu pra entender? Sim senhor Sim senhor Os senhores podem ficar olhando Andando pra cá Mas sempre olhando pra lá ó Sempre olhando pra lá pra montanha Pra ver se tem alguma movimentação Algum inimigo Viu alguém Avisa no rádio Entendeu? Sim senhor Sim senhor Básico Básico Vamos avançar pro próximo ponto Bom senhores e senhoras Quem eu bradar aqui a numeração É pra bradar agora o QRA Eu vou bradar a numeração de vocês Antigo E os senhores vão bradar o QRA Porque eu vou informar os senhores Quem tá com FO positivo E quem tá com FO negativo também Entendeu? Sim senhor Vamos lá Vou começar pela alfa 01 01 da alfa Tá torando Tá ali atrás Tá ali atrás 01 01 alfa 01 alfa 01 alfa Tá boa Nossa Elírica é o seu QRA Arrêgua Arrêgua Você consegue falar alto? Eu não tô ouvindo lá não Eu tô ouvindo Tem que ouvir Eu tô ouvindo 01 Elisa né? Sim senhor A senhora tá com 3 FO positivo A senhora tá com 3 FO positivo A senhora tá com 3 FO positivo E 1 negativo E 1 negativo 04 alfa Deve tá aí não Deve tá aí Não acordou 05 alfa Recruta batista senhor Recruta batista Tá com 2 FO positivo 06 Recruta o Conner senhor Recruta o Conner Tá com 4 FO positivo E 2 negativo 07 07 alfa 09 alfa 09 Tá faltando a guerreira hein 12 Recruta rei senhor Bom Recruta rei Tá com 3 positivo 3 FO 13 Recruta Mateus senhor Recruta Mateus 3 FO positivo Quem eu não falei da alfa Ué A tal já tá do outro lado né Ué 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 Upa bravo aqui 01 Recruta Moura senhor Novamente Recruta Moura senhor Recruta Moura Sim senhor 5 FO positivo Ô senhora Brasil senhor Brasil 02 Recruta Salazar senhor 1 FO positivo pra você 05 Recruta Raidu senhor 1 FO positivo pra você 08 08 11 11 08 O 11 O 11 tá lá no final Não é ele o 11 Não é ele o 11 não lá no final Não Ele é da alfa O guerreiro é da alfa Tá O 11 não tá aí Tá bravo 12 Recruta Pedro senhor Recruta Pedro Tá com um FO positivo 13 Recruta Rodrigues senhor Rodrigues Um FO positivo também Quem eu não falei da bravo Eu senhor Eu senhor Bastante? Tem bastante É eu já sabia Olha os moitinha né Que fica escondido Esse aqui Não Permissão Alfa que não foi citado Alfa também Levanta a mão Alfa Alfa que não foi citado Olha os guerreiros aí Bom O senhor Eu sou recruta 10 Ursinho Ursinho É o ursinho eu lembro Sou 10 É o ursinho Permissão senhor Se você tava usando o ursinho Não é pra você também Teria tá aqui né Ursinho Fala Eu tinha ganhado FO positivo senhor Por eu ser o primeiro Voluntário senhor Qual que é a numeração do senhor? 07 Bravo senhor Não tem aqui Na minha lista Pelo menos não tem Foi o general Foi o general Que me deu Me deu positivo Sai de forma aí Vai Todos que não foram citados Sai de forma Baixa a mão Vai baixar a mão Vai Muita gente aqui Ah deve ter mais Deve ter mais Porque não veio mesmo Vai lá vai lá Dá umas 3 voltinhas aí Enquanto eu penso Seja coisa aqui Vai lá vai 3 voltinhas aqui Grita em moita Vai guerreiro Vai vai 3 voltas aqui Vai 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 É em volta da torre Guerreiro Da torre Com a mão pra trás Você vai ficar correndo Guerreiro tá achando Que é Meu Deus Tá achando que é Naruto aqui agora Ah sim Uma pessoa que se destacou aqui Praça mais distinta Que foi a 01 Da Da Bravo Moita Moita Nossa Na hora que eu falo Na hora ainda Ah vamos ver vai A recruta a Moura Isso Sim senhor Toma 5 com F1 positivo Brasil senhor Isso Vai Paga 30 Aí pra mim Olha lá 30 30 Aquilo que não é visto Não é lembrado Se destaque Zero Só glória Não é isso Não Já foi informado Aos senhores E as senhoras Que Acabei de informar Sobre F1 positivo E negativo Os nomes Que eu mencionar Aqui São os que se destacaram E que vão Adquirir o cargo De soldado Com antecedência Então Os nomes Que eu mencionar Aqui Já vão Ficar como soldado Recruta Elisa Recruta Reis Recruta Mateus E recruta Moura Sim senhor A guerreira Que se destacou Como No primeiro Recrutamento Foi a Recruta Moura Então a senhora Tá Tá pegando O cargo Aqui De praça Mais distinta Do primeiro Recrutamento Então Parabéns Pra senhora Brasil senhor Mais se destacou Aqui Deixar De antemão Quem se destacar Mais Almejar Também Esse cargo Todos Compreenderam Sim senhor A sargento Vai falar Com vocês Quatro Ali Já tá Passando Mais informações General Vai Mais alguma Coisa É que eu Queria Prosseguir Continuar Com a Defesa Positivo Pode Prosseguir Zero 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 É a Moura Sim senhor Moura Soldado Moura Soldado Reis Não Última Última Fala Vai permanecer Soldado Moura E soldado Elisa Sim senhor Bom Senhora Eu vou ficar Responsável É que a senhora Não pegou A instrução Lá dentro Mas hoje Eu vou relevar Que a senhora Vai ficar Só na viatura O pessoal Pode passar O bizu Sim senhor A equipe Aqui da Moura Soldado Moura Vai ficar Responsável Por ficar Naquelas Posições Da torre Da vigia Do redondo Do lago E redondo Todos aqui Viram Como é que é a posição Não viram Sim senhor Também vai ficar Na posição A Da entrada A E da entrada B Todas as posições Duas pessoas Entenderam Sim senhor Fica atrás Vai dar certinho Vai ficar Cada posição Dessa Duas pessoas Todo mundo Aqui Que tá nessa Aqui Viu A posição Que eu fiquei Lá Todos Sim senhor Quem não viu Recruta Alves Chegou agora Sim senhor Mas é um aprendo Fácil Senhor O companheiro Te ensina Ele vai te orientar Ô soldado Moura Sim senhor A senhora vai ser Responsável Porque hoje Como eu mencionei É a cada 10 minutos Vai fazer a troca Não foi isso Foi dito lá dentro Sim senhor Então a rotação Vai começar A cada 10 minutos Quando eu falar É Quando eu der a ordem Pra vocês iniciarem Vai Você E a outra Lá A soldada Elisa Vão contar 10 minutos E vai fazer a troca Vocês entenderam? Sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor Vocês dois vão ser responsáveis Entendeu? Lembrando Na hora da troca Caso aconteça alguma coisa Vocês vão estar com a viatura vazia Vai conseguir ir lá nos locais Pegar o pessoal Pra poder te ajudar vocês São contingente baixo Então não tá dando pra me deixar Pelo menos dois na viatura Mas eu preciso dessas seis viaturas rodando Entendeu? Sim senhor Sim senhor Então eu vou botar em prática aqui Vou botar vocês em posição Quando eu falar Que é pra iniciar Os senhores vão iniciar isso aí Senhores não esqueçam Da velocidade Padrão hein Velocidade Entre 40 e 50 por hora Não é corrida Agora os senhores vão estar vigiando Vão estar patrulhando aqui dentro Ah tá Não não Calma Calma É o comando Não começou ainda não Carro aqui na A Deu ordem Deu ordem Deu ordem Deu ordem Dois veículos na A Carro na A Carro na A Entrada A Aparelo e vermelho Que tem Tá Mas já tem Nem começamos ainda Meu amigo Tá só que Deixa eu ver aqui Verifica e vê se eu tô precisando aí de Mais ajuda aí os senhores Vai Pessoal da torre aí Vocês não viram chegar esse carro antes não? Isso de QR é urgente Na entrada Urgente Vai lá Vai lá Pode ir Pessoal das VTR Pessoal da VTR Das VTR Pode ir lá Dar o QR Vai Dois veículos aqui Senhores Dois veículos aqui Aquele aí Os outros mantém a posição Verifica o local ali As VTR Dá o QR Aqui Na entrada A Porra Vai começar agora O meu teste Mano Vai ver todo mundo Trabalhando ao mesmo tempo Mas pelo menos Já deu pra avisar Você viu né Já tá funcionando O pessoal da torre aqui Não avisou Isso aqui Eu não gostei não Eu quero que ver Como é que tá a posição Deles aqui Tá aqui Vocês estão aqui na torre Vocês não viram ele Chegar primeiro não Ali O senhor Vem de cima Aí eu escutei o barulho Só tava procurando Entendi Mas você tem que ficar Focado ali na estrada Entendeu Esse aí é o cara Que faltou Dá raiva disso O cara falta instrução Em quebra Tá ligado Ele vai pegar o jeito Vai pegar o jeito Dá um cortezinho aqui Até ele botar de volta Aqui de novo General Você tá de moto General Eu tô dentro da base Tem um torando aqui Você tá fingindo Que tá vigiando Mas tá torando Quem passou Foi a prova Mente sargento Vem aqui Embaixo do helicóptero Aqui Tá torando Tá torando Tá torando Aqui Já tomou porrada Não tira a mão do binóculo Não responde E ainda tá na posição errada Ele mesmo Tá torando Pode ver Vai tomar porrada Vai tomar porrada Vai tomar porrada Vai tomar porrada É esse aí É esse aí Tô achando É pouco Caralho Caralho Ele jogou Nem bate Gente Ganheiro Que boa Viu Agora ele deitou Lá Torador Deitou Deitou Agora ele acordou Vai Três Dois Um Vai começar Vai pra ir junto Vocês sabem Tem que esperar 20 segundos As duas VTR Aqui Só essas duas VTR As outras pode ir Essas duas Uma vai Espera 20 segundos Vai A primeira Vai As VTR já estão verificando Ali Vamos ver como é Que isso vai funcionar Eu tenho que ver Que isso aí Eu tenho que testar Tá legal Pra ver se vai falhar Ali tem um cara Na vigia Na esquerdinha Ele só tem um agora Aí tem um aqui Na frente Tem dois aqui Nessa entrada aqui Eu não botei ninguém Nesse lado esquerdo Que não preciso Tem dois aqui embaixo Que não dá pra ver Estão ali Tem dois aqui em cima Vigiando Dois aqui em cima Vigiando Quer dizer Deveria estar né Cadê os outros Dois Senhores Meu Deus do céu Sargento Tem Tem Precisando de ajuda Debaixo da torre De rádio ali Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Meu Deus do céu Será que é os dois Bisonhos que caiu Da torre Cara Não tem condição Isso não Quem é que está Embaixo da torre É o recurso Aparece que está aqui Senhor E você não informa Não que ele caiu Ter caído Descerou E aí Você não informou Não Eu estou conseguindo Escutar direito Ele deve ter me chamado Para descer Mas Eu só escutei os espaços dele Mas quem deu a ordem De descer Eu fui ver Que ele estava caindo Agora Meu Deus do céu Cara Não dá Não dá Na moral Eu vou Deixar só Descer Eu vou Deixar só desse jeito aí Porque a gente vai continuar amanhã Agora já é 11 horas da noite 11 horas da noite Os caras estão aqui Ralando Vocês acham que é fácil Né mano Porra Sempre acontece alguma coisa Cara É osso No RP Sempre alguma coisinha Aqui já estão Tranquilo Aí tem aqui Não vou Comer muito tempo deles não Mas é só para eles entenderem Vou pousar ali Fala com o general Que eu acho que eu já Vou liberar eles Para eles poderem continuar amanhã Mas é só para eles Ficar ciente do que tem que ser feito Tá ligado Que aí cada um já sabe Quem fazer a troca Que isso é importante Você está defendendo É a sua base Se você Se você perde a base Você perde tudo Cara Não tem o que fazer não Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vou liberar o pessoal aí Mais a próxima O vídeo Eu já quero iniciar Com todos aí Já patrulhando Tá ligado E aí a gente vai fazer outra coisa também Eu vou ver se amanhã Eu não sei o que vai ter amanhã No próximo vídeo Eu não sei se a gente já vai poder patrulhar Porque eu não sei o que mais tem que fazer não Isso aí foi a ordem que me passaram Eu acabei botando todo mundo em posição aí Então vamos ver o que tem no vídeo amanhã Então valeu Falou Bom feriado a todo mundo aí E é nóis Deixa o like aí Sou o dedo cansado E é nóis E é... Legenda por Sônia Ruberti